e bom dia pessoal tô gravando aqui dentro do carro hoje para vocês porque agora nossa é muito cedinho ainda mas eu quero mostrar para vocês o nosso novo prédio quero mostrar para quem ainda não conhece né a casa aqui da minha mãe aonde a gente vai trazer a nossa loja eu quero mostrar como ela tá porque daqui a pouco a gente vai começar a trazer as coisas para cá então eu quero mostrar antes para vocês tá bom hoje é um dia normal vou trabalhar na loja normal já já tô indo para lá que ainda tá cedo mesmo não é nem sete horas da manhã e eu quero mostrar que talvez de noite eu trago aqui algumas coisas para vocês então vamos lá eu queria gente mostrar a parte da frente para vocês mas tá cheio de pedreiro ali na frente que a vizinha ali tá reformando a parte da casa dela então vou mostrar a parte aqui dentro tá dando um pouco de eco né que tá tudo vazio a hora que eu for lá dentro então vai dar mais eco ainda mas eu vou gravar para vocês como que tá tudo aqui então gente essa é a área da casa da minha mãe tão vendo a única mudança que tem aqui é que essa porta antes não ficava aqui essa porta ela ficava aqui do lado né e aqui ficava janela então aqui a gente vai pintar tudo talvez ela tirou a porta ali em cima que eu falei para vocês ó tem que passar a espátula arrancar tudo essa tinta aqui e vai pintar então essa área aqui vai ser pintada até as luzes quando a gente abriu a loja pela primeira vez ó elas ainda estão aqui tem algumas luzes queimadas então tem que trocar aqui só que eu não tenho uma escada tão alta assim eu tenho que pedir para alguém vir e trocar tem duas ou três luzes queimadas o chão aqui é cimento mesmo mas querer a gente queria né colocar pisa aqui tudo mais mas por enquanto não a gente tá contendo gastos mesmo é só para gente trazer a loja para cá a gente por enquanto não vai gastar muita coisa não falar chega nos pedreiros gente então vai ficar assim aqui vai ser montada a loja quem lembra antigamente bom dia aqui ó tá vendo tem até os furos da nossa primeira prateleira que a gente ainda comprou fazendo com as sobras é da poliartes que a gente fez muito tapetinho com a sobrinha de de barbante a gente conseguiu comprar aqui a nossa primeira prateleira então tá até os furos aqui na parede ainda gente muito legal né então tá assim aqui o leandro vai fechar né a gente vai comprar forro pvc branco vamos fechar aqui e aqui ó tem um outro portãozinho também que a gente colocou né por segurança dos barbantes naquela época a gente também vai fechar aqui com forro pvc para não entrar chuva porque a loja cresceu vocês viram tá grandona né então as prateleiras vão ficar de assim então vamos lá entrar porque agora a gente vai ocupar esse espaço aqui também gente então o que eu tô pensando aqui ó aqui é a sala né originalmente a sala tirar ali os suportes eu tô pensando em colocar as máquinas de costura aqui ó colocar todas as máquinas de costura aqui deixa eu filmar de um jeito diferente para vocês verem ó aqui a sala tá vendo ali a porta que a gente entrou então aqui eu tenho essa parede eu tenho aquela parede para colocar coisa atrás da porta aqui eu tô pensando em colocar as máquinas de costura porque se eu tô sentada aqui fazendo crochê ou que eu vejo diretamente ó quem entra no portão que eu vou tá aqui ó e vou ver quem vai entrar naquele portãozinho ali então vai ser bem melhor se eu precisar sair ou fazer alguma coisa eu só fecho o portão e coloca uma plaquinha ali como eu falei para vocês aqui é o segundo quarto e né que a gente também vai preencher todo com a loja aqui gente já tá a porta sanfonada que eu falei para vocês que a gente vai colocar uma porta sanfonada ali eu vou mostrar onde pera aí ó bem aqui ó tá vendo eu quero colocar colocar uma porta sanfonada ó bem nesse lugar aqui ó e para deixar ali privado para as crianças então aqui a gente tem um banheiro e o banheiro vai ficar para o lado da loja para as clientes e vai ficar aqui no banheiro gente nossa ficou esse aqui ó imita mármore tá ficou estranho ali na aqui na minha filmagem mas é pedrinha de mármore aqui ó é o segundo quarto que também vai vir a loja tá vendo então a loja vai ser esse quarto esse quarto a sala e a área inteira aí essa parte aqui ó vai ser para as crianças que aqui é a cozinha e já tem até uma armarinha aqui ó vai ser a cozinha a gente vai a ajeitar depois aqui é o segundo quarto é um quarto para as crianças uma cadeira ali diária tá sem luz ali gente então ali é um quarto e aqui atrás é uma parte atrás mesmo olha de quintal né que é uma casa então aqui é um quintal até grande e tem uma mesa aqui também que minha mãe deixou aqui é um corredor é ali gente ali que a gente vai fechar né lá na frente com um fogo para ver se bom então é isso pessoal a casa tá desse jeito é uma casa simples é realmente carinha de casa mesmo ela vai ficar como ela tá a gente não vai modificar que nem eu falei para vocês e vamos lá gente eu tenho certeza que a casa vai ficar linda vocês estão vendo ela assim vazia mas já já vai estar inteira preenchida ela vai estar linda aqui eu não sei agora né mas eu quero ver se eu consigo fazer um cantinho bem bonitinho para a gente fazer as nossas gravações também aqui atrás das máquinas de costura eu acho que vai ficar muito legal ó que luz né que o sol bate aqui de frente olha como a gente fica iluminado aqui acho que vai ser um lugar bem legal para a gente gravar peço desculpa se tá dando um eco gente mas é que a casa tá inteira vazia vai dar eco não importa onde eu for então agora eu vou para a lomba já e eu vou levar vocês lá comigo gente chegando aqui na loja que alegria ver essa porta aqui já aberta as duas portas aberta aqui que eu deixei o leandro aqui na loja e fui lá gravar para vocês a casa tenho que limpar esse chão aqui porque vocês viram ontem tava chovendo né e o entregador veio então ele tá um pouquinho sujo esse chão então vou dar uma limpada aqui o leandro tá aqui né eu mostrei a chuva para vocês vou mostrar o leandro peraí que vocês ainda não viram leandro aqui na loja e se eu andar aqui a lá gente quem está aqui hoje eu mostrei a chuva para vocês ontem que talvez o leandro ele não iria trabalhar a gente ia começar a nossa mudança mas gente não vai dar certo ele tá aqui agora de manhã porque o chão tá muito molhado bonito então ele vai aproveitar para abordar algumas coisas vou mostrar para vocês também aquela máquina bordando mas não vai dar certo porque mais tarde ele vai trabalhar tudo vai depender do tempo tá formando tempinho de chuva mas se chocar ele vai para o sítio trabalhar lá com meu pai e eu vou ficar sozinha aí depois a gente vê o que que a gente faz aí quando o horário aqui do de atendimento da loja terminar bom então eu vou limpar aqui essa loja vou preparar tudo para os clientes que já forem chegando na loja tá limpinha e cheirosa como eu falei para vocês é que eu ia mostrar bordando gente olha só que demais essa que é uma máquina bordadeira eletrônica né que o leandro faz o programa certinho no computador depois só coloca o pendrive ali ó e ele fica aqui vigiando ela abordar olha só muito legal ele tá aqui ó almoçando e a gente vai assim gente vamos almoçando vamos fazendo as coisas vamos indo ao meu prato tá aqui hoje a gente tem arroz feijão restinho de macarrão de ontem aqui é batata doce que tem carne de panela eu trouxe um ovinho frito a gente cortei aqui no meio aqui para nós dois e salada de repolho com tomate e eu como ali gente sentadinha ali que daí eu vejo quem entra né porque daí fica mais fácil ele tá ali bordando ele não vai ouvir nada ele não vai ouvir nada de quem entra na loja e tudo mais então ele fica ali bordando eu sento aqui na frente vou almoçando e vamos indo vamos fazendo assim aí nem mostrei na gente ó ali em cima tá vendo são encomendas tirar para vocês verem são pessoas que vão vir agora no almoço pegar ó então já tem barbante aqui separado já tem algumas toalhas aqui separadas essa daqui ó foi de ontem ainda que a moça eu ia entregar para ela não tava na casa dela depois ela foi que ia passar aqui então tá aqui tô esperando ela gente vou atender chegou aqui e já estou aqui finalizando umas toalhinhas que leandro bordou e ele já não tá mais aqui gente ele já foi trabalhar tava aqui cortando as linhas certinho né para dar acabamento nas toalhinhas olha como é que fica atrás fica bem legal né então tô finalizando elas aqui e o leandro acabou de sair gente ainda bem que deu tempo dele almoçar agora são meio dia eles foram lá experimentar para ver se dá para plantar ou não tá um tempo de chuva então se der para eles plantar eles têm que correr porque eu acho que mais tarde vai chover de novo bom vou fazendo aqui as coisas gente aí eu volto com vocês lá pelas seis horas a hora que eu tiver fechando aqui a loja porque daí vocês vão saber se ele tá aqui se ele não tá aqui se a gente vai começar a mudança se eu vou começar a empacotar então gente até mais tarde aí eu venho mostrando aqui o que nós decidimos fazer e já está de noite gente já é seis horas da tarde tô esperando uma entrega me ligaram e falaram que vai chegar as minhas toalhas plásticas lembra que eu mostrei para vocês que tá bem vazio então tô esperando tô com a loja aberta ainda tô esperando eles entregarem mas enquanto isso eu vou tirar a gente essas lá aqui ó vou colocar tudo em saco assim ó saco de lixo mesmo vou tirando tudo aqui para quando chegar essa entrega a gente começar a fazer essa mudança então nesse vídeo aqui ó já vou mostrar mudança para vocês não sei até que hora que eu então seis horas aberta ainda a loja ali ó já tá fechado esse funcionário também está indo embora da loja da frente mas eu vou ficar aqui não sei até que hora mas vocês vão ficar aqui juntinho comigo ontem ficamos só até as sete horas da noite gente em uma hora a gente conseguiu fazer bastante coisa eu fiquei esperando a mercadoria chegar e não chegou me prometeram que ia chegar até às seis da tarde e não veio bom já entrei em contato com eles e vamos ver quando que chega porque daí provavelmente já vamos estar em outro prédio só vou mostrar para vocês o que eu consegui aqui fazer ontem e já vou começar um vídeo novo aqui com toda a mudança de hoje olha só gente conseguimos livrar aqui ó essas prateleiras de lã já enchemos dois carros porque minha mãe veio aqui me ajudou então tem esse sacão aqui ó cheio de lã deixa eu mostrar pra vocês o tanto que a gente já conseguiu empacotar ó então aqui também tá cheio de lã e levamos apenas dois carros então gente é isso eu espero que vocês tenham gostado do dia de hoje e eu espero vocês amanhã no nosso próximo vídeo um beijão a todos o segundo vídeo e aí e aí o e aí e aí e aí Obrigado.